Quem diria que a Bela e a Fera formariam no final, um belo casal. Vamos lá, Luiz. 20 minutos, é bom a gente parar, cara. A gente tá atrasado. Inclusive o avião tá chegando já. Então vamos pegar nossas coisas. Vamos lá, vamos lá. Gente, e a aula de hoje é sobre o maior festival de música sertaneja do interior paulista. É o Festi Record Sertanejo. E quais são as dicas para os candidatos, Sam? Ser maior de 18 anos, homens, mulheres, cantores solo, duplas ou trios. O resto é com vocês. Soltem a voz. Façam as suas inscrições aqui em Votoporanga. Façam as suas inscrições.